O Landau, meu amigo Landau, falou vamos fazer uma trilha sonora para o Lata Velha. Este pequeno apresentador aqui escreveu a letra. O Landau fez a música. Então você confere agora o clipe de lançamento da trilha sonora do Lata Velha com a gloriosa coreografia dos mecânicos do Lata Velha. Pode rodar. O Landau de velharia, cara é o beck, se ele gosta e garroça, mas sem você eu não vivo, Lata Velha. Você é tudo que eu tenho, mesmo caindo aos pedaços, sem você eu não vivo, Lata Velha. Lata Velha. Lata Velha. Lata Velha. Lata Velha. E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar, sem você eu não vivo, Lata Velha. Motor envenenado, parafuseta, rebaim, boque, pistão. Lata Velha, zero bala, arranja toateirão. Lata Velha. Lata félia 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 E a trilha sonora do Lata félia Queria agradecer ao Landau Obrigado, adorei a música